Olá, essa é a aula número 6 de Refrigeração do curso de Engenharia Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. Quando um gás se expande contra um agente que faça uma força sobre ele, ele se esfria. As válvulas de expansão são dispositivos para a redução da pressão que restringindo o volume de refrigerante que entra no evaporador fazem com que ele se expanda e esfrie. O dispositivo de expansão está instalado entre a saída do condensador e a entrada do evaporador. O refrigerante, com alta pressão e temperatura vindo do condensador, entra no dispositivo de expansão e sai dele com uma mistura de líquido e vapor de baixa pressão e baixa temperatura. Essa mistura que entra no evaporador é conhecida como flash gas. Independente do tipo, o dispositivo de expansão é utilizado para realizar duas importantes funções no ciclo de refrigeração. Item permite que o refrigerante líquido entre no evaporador numa vazão compatível com a velocidade que ele evapora. Item proporciona uma queda de pressão e temperatura, separando o lado de alta pressão do de baixa do sistema. É essa diferença de pressão entre o lado de alta e baixa que faz com que o refrigerante evapore no evaporador a uma temperatura suficientemente baixa para absorver o calor do ar ambiente e que ele condense no condensador a uma temperatura alta o suficiente para remover o calor para o ar externo. O tempo para o calor ser trocado entre o refrigerante no dispositivo de expansão e o ar externo que o circunda é tão curto que pode ser ignorado para fins práticos. Por isso podemos dizer que o dispositivo de expansão é apenas um dispositivo de queda de pressão. A mudança na temperatura do refrigerante é o resultado da queda de pressão apenas. Como não ocorre rejeição do calor no dispositivo de expansão, apenas queda de temperatura, parte do calor sensível transforma-se em calor latente. As válvulas de expansão têm como função modular até certo ponto o fluxo de refrigerante da linha líquida para o evaporador mantendo um equilíbrio entre o efeito de refrigeração e a carga térmica do espaço condicionado e também manter a diferença de pressão entre os lados de alta e baixa do sistema de refrigeração. Isto é realizado restringindo o volume de refrigerante que entra no evaporador a uma taxa abaixo da taxa de fluxo de volume, capacidade, do compressor. Sem este diferencial de pressão, o refrigerante não poderia vaporizar a temperatura desejada no evaporador. Os tipos básicos de dispositivos medidores são O tubo capilar, a válvula de expansão manual, a válvula de expansão automática, a válvula de expansão termostática, a boia de baixa pressão, a boia de alta pressão, a válvula de expansão elétrica e a válvula de expansão eletrônica. O tubo capilar é o mais simples dos dispositivos de expansão. É um dispositivo não modulante, mas permite o controle razoavelmente eficaz sobre uma ampla gama de condições se selecionado e aplicado corretamente. O tubo capilar é um tubo de 1 a 6 metros de comprimento e diâmetro interno variando de 0,5 a 2 milímetros. O nome não é apropriado, uma vez que os diâmetros são muito grandes para produzir uma ação capilar. O refrigerante líquido que entra no tubo capilar perde pressão à medida que escoa por ele, em virtude do atrito e da aceleração do fluido, resultando na evaporação de parte do refrigerante. Diversas combinações de diâmetro interno e comprimento de tubo podem ser feitos para obter o efeito desejado. Entretanto, para uma dada combinação, não é possível acomodar vazão para variações da carga ou das pressões de descarga e aspiração. O compressor e o dispositivo de expansão atingem uma condição de equilíbrio, na qual as pressões de aspiração e de descarga são tais que o compressor bombeia exatamente a quantidade de refrigerante com que o dispositivo de expansão alimenta o evaporador. A condição de desequilíbrio entre esses componentes é temporária. Tubo capilar Se o tubo capilar tiver um comprimento grande demais ou um diâmetro pequeno demais, o evaporador terá uma subalimentação e uma quantidade excessiva de refrigerante se acumulará no condensador. O efeito combinado disso fará com que o sistema opere com uma pressão de descarga alta demais e com uma capacidade inadequada de resfriamento. Esses mesmos sintomas ocorrem quando um tubo capilar corretamente dimensionado está parcialmente bloqueado por partículas sólidas. Se o tubo capilar for curto demais ou seu diâmetro for grande demais, o evaporador sofrerá um excesso de alimentação. Isso pode gerar golpes de líquido no compressor e uma quantidade pequena demais de refrigerante será acumulada no condensador. O resultado combinado fará com que o sistema opere com uma pressão de descarga baixa demais e talvez com uma pressão de sucção mais alta do que o correto. Essas condições também geram uma capacidade reduzida de resfriamento. Por ser crítico no projeto, o tubo capilar costuma ser projetado de forma personalizada e instalado na fábrica ao invés de no campo. Sua melhor aplicação é para sistemas split ou compactos, tais como os aparelhos janela que conhecemos. Quando corretamente selecionado e aplicado, o tubo capilar compensa as mudanças de carga numa faixa razoável de condições operacionais. Não serve para equipamentos com grandes mudanças na carga de refrigeração. Por isso, é utilizado na maioria das vezes em equipamentos com uma capacidade de resfriamento de 3 toneladas de refrigeração ou menos, onde as cargas de resfriamento são relativamente constantes. Os refrigeradores e os frasers residenciais, condicionadores de ar, bebedouros são exemplos que usam tubo capilar como dispositivo de expansão. Como o tubo capilar tem um diâmetro muito pequeno, é facilmente entupido por partículas sólidas que podem circular com o refrigerante. Por essa razão, é um filtro de linha costuma ser instalado antes do tubo capilar. Válvula de expansão manual Esse tipo de válvula mostra o modo básico com que o refrigerante é regulado em dispositivos de expansão ajustáveis. É uma válvula de agulha de operação manual. A vazão do refrigerante na válvula é determinada por três coisas. O tamanho do orifício ou abertura da válvula, a diferença de pressão no orifício e o percentual de abertura da válvula. Um aumento em qualquer uma desses parâmetros aumentará a vazão, enquanto uma diminuição reduzirá. Para demonstrar como esse dispositivo de expansão ajusta a sua capacidade à carga de resfriamento, vamos imaginar que temos um equipamento que resfria um pequeno prédio comercial utilizando um condensador resfriado a ar. O equipamento utiliza uma válvula de expansão manual como dispositivo de expansão. Quando a carga de resfriamento no sistema é baixa, a válvula é manualmente ajustada para uma abertura de 50%. Esse ajuste permite que o refrigerante entre no evaporador com uma vazão que produz um gás levemente superaquecido na saída do evaporador. Quando a carga de resfriamento começa a se elevar, a válvula precisa ser aberta um pouco mais, pois se isso não for feito o evaporador não será corretamente alimentado, a pressão de sucção cairá e o superaquecimento será exagerado, o que diminuirá a eficiência do sistema. No caso de diminuição da carga de resfriamento ocorre o contrário. Se a válvula não é fechada um pouco mais, o evaporador será inundado com o excesso de refrigerante líquido, aumentando a pressão de sucção e a saída de líquido do evaporador. O compressor pode vir a sofrer um golpe de líquido. A válvula de expansão manual não permite o ajuste automático para compensar as mudanças na carga de resfriamento. Precisa ser aberta ou fechada manualmente e isso representa manter um operador a postos. Por essa razão as válvulas manuais são raramente utilizadas, se é que o são, hoje em dia. No passado foram usadas em grandes equipamentos comerciais ou industriais que tinham cargas de resfriamentos estáveis e pessoas à disposição para operá-las. Válvulas flutuantes de baixa pressão. O nome é devido ao fato da boia do flutuador estar colocada no lado de baixa pressão do sistema. O seu principal controle é o nível do líquido dentro da câmara do flutuador. Este tipo de controle é sempre usado com um evaporador tipo inundado. A boia do flutuador pode ser colocada diretamente no evaporador ou numa câmara apropriada adjacente a ele. Com o aumento da carga de resfriamento, uma quantidade maior de líquido evapora e cai o nível de líquido no evaporador e na câmara da boia. Ao cair, a boia abre o dispositivo de expansão, que permite a entrada de mais líquido vindo do lado de alta pressão. Se a carga de resfriamento diminuir no evaporador, menos líquido evapora e o nível da boia sobe e ela fechará o orifício de entrada. Os evaporadores inundados requerem um nível de líquido constante para que os tubos permaneçam umedecidos. Uma simples válvula flutuante é suficiente, mas deve ser localizada com a boia fora do casco do evaporador, uma vez que a superfície do líquido em ebulição é agitada e o movimento constante causaria desgaste excessivo no mecanismo. O flutuador é, portanto, contido em uma câmara separada, acoplada com linhas de equilíbrio ao casco. Tal válvula é um dispositivo de medição e pode não fornecer fechamento positivo quando o compressor é parado. Nessas circunstâncias, o refrigerante continuará a vazar para o evaporador até que as pressões se equalizem e o nível do líquido pode subir muito perto da saída de sucção. Para fornecer este desligamento, uma válvula solenoide é necessária na linha de líquido. Válvulas flutuantes de baixa pressão Se a câmara de flutuação é utilizada, tanto na parte superior como a inferior dela devem estar ligadas ao evaporador, a fim de que o nível do líquido em ambos permaneça o mesmo em qualquer circunstância. Ao aumentar a demanda no evaporador, maior quantidade de líquido é evaporada e o seu nível dentro do evaporador e a câmara do flutuador baixa. Quando isto acontece, o flutuador baixa igualmente, abre o orifício e é admitido mais líquido vindo do lado de alta pressão. Ao diminuir a demanda no evaporador, menor quantidade de líquido é evaporada e o flutuador subirá até que o orifício seja fechado. O tipo mais simples de mecanismo de flutuação é mostrado aqui. A construção destas válvulas pode tomar as mais variadas formas. A válvula boia de baixa pressão é considerado um dos melhores dispositivos medidores que existem para sistemas inundados. Ela consegue um excelente controle e a sua simplicidade a faz quase livre de avarias. Ela pode ser aplicada em qualquer dos sistemas inundados, quer eles sejam pequenos ou grandes, e ainda usados com qualquer refrigerante. Uma vez que o flutuador de baixa pressão precisa de uma válvula solenoide para um fechamento hermético, esta válvula pode ser usada como um controle liga-desliga em conjunto com um orifício pré-configurado e controlado por um interruptor flutuador. Válvulas flutuantes de baixa pressão A forma mais comum de detector de nível é um flutuador metálico carregando um núcleo de ferro que sobe e desce dentro de uma luva de vedação. Uma bobina de indução envolve a manga e é usada para detectar a posição do núcleo. O sinal resultante é amplificado para alternar a válvula solenoide e pode ser ajustado para nível e sensibilidade. Uma válvula borboleta é instalada para fornecer o dispositivo de redução de pressão. Se um controle de flutuação falhar, o nível na carcaça pode aumentar e o líquido passar para a sucção do compressor. Para alertar sobre isso, um segundo interruptor de flutuação é normalmente instalado em um nível superior para operar um alarme e corte. Quando uma bobina inundada está localizada em um tanque de líquido, o nível do refrigerante estará dentro do tanque, dificultando o posicionamento do controle de nível. Em tais casos, um coletor de gás ou sifão pode ser formado no tubo de equilíbrio inferior para fornecer um nível indireto na câmara de flutuação. Sifões ou armadilhas também podem ser dispostos para conter um fluido não volátil, como óleo, de modo que os tubos de equilíbrio permaneçam livres de gelo. Válvula flutuante de alta pressão É colocada no lado de alta pressão do sistema e imersa no líquido a alta pressão, o qual é o seu principal controle. Este tipo de dispositivo medidor implica numa carga crítica de refrigerante no sistema. Tão rapidamente quanto o gás quente é condensado, ele flui para o dispositivo medidor. Assim que o nível do líquido na câmara do flutuador sobe, o flutuador abre e permite que o líquido refrigerante passe para o evaporador. Este controle permite que o líquido passe para o evaporador em quantidade igual àquela que é condensada. Deste modo, não se poderá fazer provisões no sistema para um armazenamento automático do líquido refrigerante, além daquele do evaporador. Então uma sobrecarga de refrigerante resultaria numa inundação do compressor. Uma carga insuficiente de refrigerante resultaria numa subalimentação do evaporador. Frequentemente são usados acumuladores na sucção, a fim de tornar a carga de refrigerante menos crítica, particularmente em sistemas de amônia. Em um sistema inundado com um único evaporador, uma válvula flutuante pode ser instalada, a qual fará passar qualquer líquido drenado do condensador diretamente para o evaporador. A ação é a mesma de uma armadilha de vapor. A câmara do flutuador está na pressão do condensador e o controle é denominado um flutuador de alta pressão. A carga de refrigerante de tal sistema é crítica, uma vez que não deve exceder a capacidade de trabalho do evaporador. Não é possível ter um receptor no circuito, e este controle não pode alimentar mais do que um evaporador, uma vez que não consegue detectar as necessidades de nenhum deles. A dificuldade da carga crítica pode ser superada permitindo que qualquer líquido refrigerante excedente que saia do evaporador respingue em um receptor ou acumulador na linha de sucção e ferva com o líquido quente que sai do condensador. Neste sistema, o circuito receptor de baixa pressão, o líquido é drenado do condensador através do flutuador de alta pressão, mas a etapa final da queda de pressão ocorre em uma válvula de expansão secundária após o líquido quente ter passou por bobinas dentro do receptor. Dessa forma, o calor está disponível para evaporar o líquido excedente que sai do evaporador. Dois trocadores de calor transportam o líquido quente do condensador para dentro deste recipiente. A primeira bobina está na parte superior do receptor e fornece superaquecimento suficiente para garantir que o gás entre no compressor em uma condição seca. A bobina inferior ferve com o líquido excedente que sai do próprio evaporador. Com este método de alimentação de refrigerante, o evaporador tem uma melhor superfície interna umedecida com uma melhora na transferência de calor. Válvula flutuante de alta pressão O sistema receptor de baixa pressão pode ser adaptado para compressão composta e pode ser equipado com degelo a gás quente por fluxo reverso de gás. Em ambos os circuitos, o receptor de baixa pressão fornece o recipiente de segurança para evitar que o líquido entre no compressor. Desde que o flutuador de alta pressão seja dimensionado corretamente, este sistema pode operar em baixas pressões do condensador, economizando energia do compressor em climas frios. Quando os refrigerantes alocarbonados são usados neste sistema, um dispositivo de destilação de óleo é instalado, trabalhando com o mesmo princípio. Válvula de expansão termostática A válvula de expansão termostática é o dispositivo medidor mais extensamente usado em aplicações residenciais e comerciais, por causa de sua alta eficiência e sua pronta adaptação a qualquer tipo de aplicação. Por suas características de autorregularem e desempenho, são destinadas a instalações de refrigeração e ar-condicionado com um ou mais evaporadores. Caracterizam-se por manterem o superaquecimento constante, independentemente das condições do sistema, isto é, promovem a alimentação adequada de líquido, quaisquer que sejam as condições de carga térmica, evitando o retorno de líquido ao compressor. As válvulas de expansão termostática podem ser de equalização interna ou de equalização externa, dependendo da perda de carga no evaporador para a escolha do tipo de equalização. Se um pequeno elemento aquecedor for colocado no nível de líquido necessário de um evaporador inundado, junto com um elemento sensor de calor, o último detectará uma temperatura maior se o refrigerante líquido não estiver presente. Este sinal pode ser usado para operar uma válvula solenoide. A válvula de expansão termostática também pode ser usada para manter o nível do líquido. O frasco e um elemento aquecedor são presos a um bulbo no nível de líquido necessário. Se o líquido não estiver presente, o aquecedor aquece o frasco para uma condição de superaquecimento e a válvula se abre para admitir mais líquido. Válvula de expansão termostática de equalização interna O funcionamento da válvula de expansão termostática de equalização interna depende tanto da pressão do evaporador como da pressão de comando do bulbo termostático. O bulbo termostático se instala na saída do evaporador, em contato térmico com a tubulação de sucção, captando continuamente a temperatura do gás refrigerante que sai do evaporador. Sobre o diafragma atua pelo lado de cima a pressão, que depende da temperatura do bulbo, sendo, portanto, variável. Pelo lado de baixo, em sentido contrário, atuam a pressão do evaporador, tel, e a pressão da mola, que é transmitida pelo pino de transmissão. O movimento do diafragma, para baixo, afasta a agulha do orifício através do pino de transmissão, abrindo-se uma certa área do orifício, permitindo a passagem do líquido refrigerante. O movimento contrário, ou seja, para cima, devido à pressão da mola, estrangula a passagem de líquido, podendo chegar até ao fechamento total. Da figura se deduz que, ao subir a temperatura do bulbo e, consequentemente, a pressão, PB, ou também baixar a pressão do evaporador, a agulha abre, dando maior vazão de líquido refrigerante ao evaporador. Porém, com uma queda de pressão do bulbo e um aumento da pressão do evaporador, há um fechamento da agulha, estrangulando a passagem de líquido refrigerante ao evaporador. Após um determinado período de refrigeração, em que a máquina para, a pressão de evaporação, tel, fechando totalmente a válvula de expansão. Entre a câmara de baixo do diafragma e a saída da válvula de expansão, entrada do evaporador, existe uma via de comunicação, de forma que a pressão de entrada do evaporador, tel, se transmite ao diafragma. Esta via inferior da válvula é chamada de equalização interna. Portanto, na válvula de expansão termostática com equalizador interno, a pressão de evaporação, tel é igual à pressão de entrada do evaporador, ou seja, não é considerada a perda de carga ou resistência do evaporador. A válvula de expansão termostática com equalização interna é empregada em instalações com um ou mais evaporadores de injeção simples, com pequenas perdas de carga em geral menor que 20 kPa. Quanto mais elevado for o rendimento do evaporador e maior sua tubulação, tanto maior será sua resistência à circulação de líquido refrigerante, ou seja, maior perda de carga. Aumentando-se a perda de carga, maior será a diferença de pressão entre a entrada e a saída do evaporador. Essa pressão mais elevada na entrada do evaporador produzirá, nas válvulas com equalização interna, uma força maior embaixo do diafragma. Para a válvula permanecer aberta, é necessário que a pressão do bulbo aumente. Isto será conseguido com o aumento do superaquecimento sentido na saída do evaporador pelo bulbo. Para se conseguir esse aumento, é necessário que uma parte da área útil do evaporador seja inutilizada. A perda dessa área, que é necessária para a evaporação de líquido refrigerante, implicará nas seguintes consequências. Evaporador parcialmente coberto de gelo, mas condições de troca de calor, redução do rendimento de toda a instalação e um mau funcionamento da válvula de expansão. Válvula de expansão eletrônica. O superaquecimento do evaporador pode ser detectado por dois termistores, um nos tubos principais do evaporador e outro na saída de sucção e o sinal usado para controlar o fluxo do refrigerante. O elemento de controle final é uma válvula solenoide pulsante ou modulante. O controlador também pode aceitar outros sinais, como temperatura de carga, temperatura de descarga, pressão de condensação e corrente do motor, e usá-los para fornecer eficácia ideal da bobina para potência de entrada mínima. A válvula de expansão eletrônica foi instalada por alguns anos em pacotes de fábrica, mas agora está disponível para instalações de campo e seu uso se tornará mais geral. A extensão do seu futuro figura 8.9 válvula de expansão eletrônica. O sucesso dependerá da habilidade dos mecânicos de instalação em definir o controlador corretamente. Válvulas de expansão eletrônica são agora amplamente utilizadas em pequenos sistemas automáticos, principalmente como dispositivo de controle de fluxo de refrigerante em um circuito de controle integrado. Válvula de expansão termoelétrica. O sinal de um termistor adequado colocado na saída do evaporador irá variar, dependendo se detecta gás refrigerante seco ou traços de líquido. Isso pode ser usado diretamente para controlar a corrente através de um elemento térmico para modular a válvula de expansão. Este dispositivo geralmente não possui controlador ajustável separado, e, portanto, não pode ser configurado incorretamente.